Avançando um pouco mais, vamos então para as questões 7 e 8. A questão 7 é bem interessante. Ela diz que um estudante pretende separar os componentes de uma amostra contendo três sais de chumbo, o nitrato de chumbo, o sulfato de chumbo e o iodeto de chumbo. Após analisar a tabela de solubilidade abaixo, ele propôs o seguinte procedimento. Antes de vermos o procedimento, note que temos alguns sais solúveis em água quente e outros solúveis em água fria. No caso, o sulfato de chumbo é insolúvel a quente e a frio. O nitrato de chumbo é solúvel a quente e a frio. E o iodeto de chumbo só é solúvel em água quente. Vamos ver a proposta dele. Adicionar água destilada em ebulição à mistura, agitando o sistema vigorosamente. Filtrar a suspensão resultante, ainda quente. Secar o sólido obtido no papel de filtro. Este será o sal-á. Então, quem não é solúvel a quente? Quem não é solúvel a quente é o sulfato de chumbo. Então, ele é o sal-á. Recolher o filtrado em um becker, deixando-o esfriar em banho de água e gelo. Então, baixou a temperatura, formou-se um novo precipitado. Proceder a uma nova filtração e secar o sólido obtido no papel de filtro. Este será o sal-á. Quem é insolúvel a frio? Quem é insolúvel a frio é o iodeto de chumbo. Então, ele é o sal-B. Com isso, obviamente, o nitrato de chumbo será o sal-C. E como ele vai obter este sal? Aquecendo este segundo filtrado até a evaporação completa da água. Então, vamos lá. Os sais A, B e C são, respectivamente, nós já vimos, O A é o sulfato de chumbo. O B é o iodeto de chumbo. E o C é o nitrado de chumbo. A alternativa correta é a alternativa D. Questão de número 8. Observe a figura a seguir e responda. Na verdade, observe a figura e responda a seguir. Nós temos aqui o ponto de fusão e de ebulição do etanol e do éter. Para análise dos dados da tabela, medidos a 1 atm, podemos afirmar que é a temperatura de 40 graus Celsius e 1 atm. Então, em 40 graus Celsius, nós estamos aqui, no caso do éter, após o ponto de ebulição. Então, o éter será um vapor. Agora, no caso do álcool, 40 graus Celsius está aqui, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, ele será um líquido. As alternativas são exatamente para saber a fase de cada uma dessas substâncias. De forma que a alternativa correta é a alternativa E, que diz que o éter se encontra em fase gasosa e o etanol em fase líquida. Com isso, finalizamos rapidamente essas duas questões. No próximo vídeo, veremos as questões 9 e 10.